Abertura Ao vivo, começamos mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na EA Sports, esperamos um grande jogo. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caioba. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Abertura 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 Amém. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso pra ver quem toma mais iniciativa. Perde a posse. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Vamos acompanhar esse ataque. Sai pela linha de fundo. Escanteio. Atenção. Escanteio curto. Gol! Pra abrir o placar do jogo. 1x0, logo de cara. Nesse gol eu destacaria o posicionamento. Tava no lugar certo na hora certa. E a queima-roupa não tinha como perder. 1x0, vai recomeçar o jogo. E o time vem descendo pro ataque. Olha o frisson. A galera quer o chute. Bota a ordem. Rouba numa boa. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Grande desarme pra acabar com o ataque. Que metida de bola. Quero ver. A equipe desce pro ataque. Vem a marcação na área. Jogar fora de casa é sempre complicado. E o time tá ficando pouco com a bola nos pés. E mesmo com essa postura mais reativa, tá ganhando o jogo. Tem uma estratégia bem definida. E quem sabe Caioba agora. Pra fazer a festa da galera de novo. Mesmo com menos posse de bola. Quem sabe pra ampliar o placar. Olha lá. Segue buscando o espaço. A jogada parecia boa. Não deu certo. Atenção pra fazer. Perdeu. Era a chance de ampliar, Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. Um, dois. Hum, a arbitragem teve que parar o jogo. E parece que não é fita. Não é cena. A lesão pode ser séria. O atendimento médico já foi providenciado. E como não teve falta no lance, vem bola ao chão. Fica de graça pro goleiro. Toque errado. Devolve a bola. Bola enfiada. Boa visão de jogo. Tá aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Toma. Na boa. Só a bola. Passe ruim. Direto na zaga. Dá pra soltar a bola. Ele tem opção. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Mantém a bola. Usa o corpo. Pra mandar pro gol. Danelo goleiro pra defender. Dividiu bem. Perdeu a bola. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Chegamos à marca de 15 minutos. Bobeou. Eles retomam. Ele vai ganhando metros. Vai ganhando campo. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Trocando o passe. De pé em pé. Construindo a jogada. Cruzamento. No meio da muvuca. Manda direto pra fora. Pra livre da defesa. Caio. E foi um lance bonito. Vilani. Arriscou de vôlei. Pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Vão ganhando o campo no ataque. Intercepta a bola no ataque. Vão ganhando o campo no ataque. Dividiu. Saiu. É arremesso. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Deu boa bola. Bola boa pra correr. Rapaz. Impedimento marcado. Caio. A bola parecia boa. Impedimento milimétrico. Fizeram tudo certo. O passe. A corrida. Foi por pouco. O time toca. Quem tem a bola. Duas, três opções pra passe. Eles vão de pé em pé. Tem jogo ainda. Finalzinho. Eles descem pra tentar o empate. Afasta a bola. A torcida solta a voz. Tenta empurrar o time na reta final. Sorriso de Aeromoça na cara da galera. Sentiram que dá pra empatar, Vilani. A torcida tá fazendo o papel dela. Tá bonito de ver. Passe errado. É arremesso. Tem gente esperando pra entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. No ataque. Na insistência. Pode ser a última bola. Cruzou, mas não passou da marcação. E acabou. Não deu pra pontuar em casa. Vejam só. Derrota é derrota, Guga. Mas o placar apertado é prova de que o time foi competitivo. Cabe ao treinador agora saber explorar os pontos positivos dessa derrota de hoje. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu o que se espera dele. E você? E você?